Então vamos lá, ainda falando aqui sobre segurança dentro do site Vamos tratar agora um pouco de segurança dentro do banco de dados Como que eu trabalho isso aí? Eu falei sobre as SQL Injections que podem ser injetadas na URL Mas existe outro tipo, depois quando a gente estiver tratando de formulários Que nós veremos também a segurança para eles Elas podem ser injetadas no momento em que o usuário envia um formulário E aí ele pode pensar o seguinte Aqui ele tem uma página de produtos Então provavelmente no banco de dados ele tem uma tabela chamada produtos Ou uma tabela chamada product ou tb__product Que são o que nós geralmente colocamos para nome de tabelas Aqui mesmo eu tenho uma tabela e eu deixei com o nome de produtos Então por segurança, porque ele não consiga acessar essas tabelas É muito comum isso dentro de projetos open source que tem uma segurança mais bem aplicada Se você procurar um pouco, saber um pouco mais sobre esse projeto Vocês vão ver que todos eles praticamente são utilizados prefixos nessas tabelas Como eu não quero criar a tabela de novo Eu vou renomear essas tabelas aqui com o prefixo Eu vou clicar sobre a tabela de produtos ou qualquer uma delas Vem aqui em exportar Aqui abaixo você tem a opção personalizado Exibe todas as opções possíveis E dentro dessas opções você vai ter o seguinte aqui Renomei e exporta o banco de dados ou as tabelas Então aqui seleciona a tabela produtos e eu vou colocar uma Vou colocar QC de que curso Pode colocar o que quiser Então QC underline produtos Esse vai ser o novo nome da minha tabela Eu não quero editar nenhuma das outras informações Eu vou clicar aqui em redefinir Ok E aqui nós vamos fazer Perdão, redefinir não Eita QC underline produtos Se eu redefinir ele vai tirar o que eu alterei Vou colocar aqui guardar e fechar Beleza Guardar e fechar Ele vai então renomear a minha tabela para isso Quando eu exportar ela Vou clicar aqui então para que ele possa exportar Aqui embaixo em executar Ó Produtos.escl Ok Ele vai salvar ela aqui então na pasta de downloads Vamos aqui clicar sobre o banco de dados Importar E vamos puxar essa tabela Produtos Agora eu não lembro qual que foi Porque eu estou com um bocado aqui né Será que foi esse? Deixa eu verificar Vamos ver Acho que foi Ele mesmo Olha lá QC produtos Se eu clico sobre ele Eu tenho todos aqueles campos E todas as informações Posso apagar depois a minha de produtos aqui A mesma coisa eu vou fazer com a de categorias Então clica sobre a tabela categorias Exportar Vem aqui nas informações de personalizado Renomear Então aqui renomei Clica ali que ele vai mostrar essa informação E aqui eu vou colocar QC né Não TB QC underline Categorias QC para essa TB para essa questão Não vai adiantar muito não Porque se ele for testar nomes Ele vai colocar TB É um prefixo muito usado Então coloque em outro QC underline categorias Guardar e fechar E vou aqui então clicar Para que ele execute essa minha de categorias Categorias.sql Bacana Vou vir aqui sobre o meu banco de dados Loja Freitas Vou importar isso aí Ó Categorias.sql E aí ele importa já com esse novo nome Vamos aguardar Olha lá Pronto Vou clicar sobre o banco de dados Vou apagar as duas anteriores Eu não preciso mais delas Porque eu já tenho as tabelas Com outra nomenclatura Então aqui eliminar Ok E eliminar também essa de produtos Bacana Perfeito Claro que agora Eu não encontro produtos aqui Muito menos categoria É erro Vai dar erro aí Logicamente Porque eu modifiquei o nome Mas eu não passei uma nova referência Vamos começar a passar essa referência Primeira coisa Vamos para um arquivo A classe de configuração Config class Vamos criar uma constante Para definir esse prefixo Eu tinha criado aqui Mas não tinha passado nada Justamente porque eu falei Que nós veríamos depois O meu prefixo é QC underline O seu Que você quis colocar lá Você insere aí Então bd prefix Guarda a informação Do prefixo da tabela Perfeito Tendo feito isso Lá na minha classe de conexão Vamos aqui para o construtor Dessa classe Nós temos aqui A inicialização De um objeto Chamado prefixo Que recebe Aquilo que eu defini Como prefixo do banco Então em toda carry Que eu executar Vamos pegar aqui Por exemplo A de categorias A classe de categorias Aonde eu mando aqui Ele selecionar Tudo dentro da tabela Categorias Se eu coloco aqui O meu prefixo Ele já tem que começar A encontrar isso aí QC underline Categorias E as minhas categorias Já apareceram Ok Excelente Porém Eu não posso passar Dessa forma Eu tenho que passar O prefixo Porque e depois Em outro projeto Se eu quiser alterar Esse prefixo Eu não precisaria Em toda carry E verificar isso Então na próxima aula Nós vamos alterar Para que fique funcionando 100% 100% Então na próxima aula Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso